Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch, link no fixado. Forte Games, uma loja de games que realmente tem diferencial. Games e consoles realmente por preços fora do comum do mercado. PS5 muito abaixo de preço de mercado, Series X abaixo de preço de mercado e ainda tendo variedades muito interessantes na loja. E tudo flexibilizado, se tu quiser tu paga com Pix, pode botar no boleto, você pode juntar tudo isso até pra você pagar, cara. Se tu quiser tu pode até conversar com eles pra desenrolar preço, eles não perdem venda, já me falaram isso. E tudo com preços abaixíssimos do mercado, só que sendo novo mesmo, cara. Play 5 novo, celular novo, Xbox Series X novo. E frete grátis relâmpago, no dia seguinte já chega na sua casa. E os caras tem um CNPJ que só loja com muito tempo de mercado tem, e tem 20 anos. Link no fixado na descrição com o telefone. Need for Speed Pro Street é, de longe, um dos maiores divisores de águas da série. Após a era de ouro, do Underground 1 até o Carbon, a EA Black Box tava querendo continuar o estilo de corrida de rua. Porém, eles notaram que a galera da tunagem tava tendo mais dificuldade de correr nas ruas devido a leis e multas altas e tal. E pensaram que a evolução natural disso seria eles ocorrerem em pistas legalizadas e autódromos. E com isso, Pro Street seguiu um caminho bem similar à Forza Horizon, que viria a fazer aí anos depois. Poderia não ter o mundo aberto que a gente veria no Horizon, mas tinha uma customização mais profunda que afetava até a aerodinâmica do carro, uma seleção de carros considerável e muito mais. E tendo uma jogabilidade mais realista que lembra mais um Forza ou Gran Turismo. E mesmo sendo um game bem diferente, Pro Street teve vendas consideráveis, vendendo mais de 9 milhões de cópias em todo o mundo. E isso deve ao bicho sair quase pra churrasqueira controle remoto. Pro Street chegou às formas das nossas mãos, aparecendo também para o PSP. E essa versão é complicada. Os controles dessa versão tem um verdadeiro desequilíbrio entre sim e arcade, diferente das consoles como dizem por aí. Sendo bem complicado de controlar. Além do mais, essa versão parece nem ter uma história, sendo mais um tipo de Gran Turismo e estrutura, sabe? Porém, visualmente foi uma evolução considerável comparada aos vídeos anteriores do portátil, tendo efeitos de iluminação, sombreamento, refletimento e afins superiores. E além do mais, o game tem até online, diferente do Play 2 e Wii. E vimos dar as caras no DS também. E bicho, caramba, essa versão foi bem complicada. Enquanto ela tinha online, ela tinha muitas desvantagens. Um exemplo são os modelos dos carros, com eles sendo bem simplórios. Os caras visivelmente decidiram ir por um caminho mais realista, mas não teve muito sucesso, né? Os carros ficaram com texturas pouco detalhadas, parecendo mais uma saboneteira. É. E novamente, o Underground 2 continua sendo o need mais bonito do DS. Vacilo. Entretanto, os cenários até que são bonitinhos, tendo um visual decente e uma boa utilização dos polígonos. Porém, infelizmente, os carros têm controles bem mais ou menos. Eles tentaram colocar estilo simulador, mas ficou bem... Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Sendo tipo um sabão, entendeu? Porém, o lado bom é que roda 60 frames por segundo, pelo menos. Ai, o Pro Street deu as caras no Java. E essa versão é totalmente diferente das outras. Não tendo um grande foco na parte do simulador, sendo mais arcadezão mesmo. Tendo um foco maior em driftar, por aí. E graficamente até que é impressionante pra um game de Java da época. Tendo uma utilização sábia de texturas pra dar mais detalhes e modelos bem planejados. Além de uma Draw Distance decente. Mas sabe o que é mais bizarro? Essa versão é literalmente a que usaram pro Mega Drive 4 da Tectoy. O famoso Guitar Idol, ou Guitaralho, que vinha com uma guitarra. E tem no Mega Drive 3 Torradeira também. E isso ocorre porque o console é basicamente um celular Java com emulador de Mega dentro. Então deu pra usar esses jogos de celulares aí. O mais legal é que essa versão do Mega Rodin 4x3 está em português. Porém, laga demais. E o game não funciona muito bem em controles por ter sido projetado nem pra celular de botão. Bom, pelo menos não usaram essa versão pra algum nídeo do Zeebo, né? Patrocínio Game Nacional. A incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch. Que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação pra Nintendo Switch. Link no fixado. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia-se, no Seja Membro. E também na monetização do canal. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês as três minhas obras tem uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho pra tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo. Deixar aquele like. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. E é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí pra responder você, meu amigo. E é isso. Muito obrigado por assistir. E Deus abençoe você e sua família. E por acaso não nos divirmos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu!